Fala galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos indies. A gente deu uma passadinha lá nos estandes indie, a gente deu uma entrevistada em algumas pessoas de alguns jogos de interesse. Então, confere aí como é que ficou. Fala galera, estamos aqui no estande da Game Nacional com o... Cláudio. Cláudio é um dos desenvolvedores do jogo John Zombie. Cláudio, conta pra gente um pouquinho do jogo. Então tá bom, então no jogo John Zombie é um jogo de mapa aberto, com a temática zumbi, mas nesse jogo você é o zumbi. É você controlar o zumbi. Então tem que ajudar o John a encontrar a cura dele. Só que nesse caminho ele tem fome, então você acaba se alimentando das pessoas que estão pelo cenário. Cada cérebro que você come, você adquire uma habilidade diferente. Então o John aprende a dirigir, a dançar, a andar de cavalo, a construir coisas. Enquanto você tá tentando se curar, você acaba também causando um apocalipse zumbi, porque cada pessoa vira um zumbi. Fiquei sabendo que foi desenvolvido você e mais uma pessoa em quanto tempo? Sete meses. Pessoal, sete meses pro cara fazer um jogo desse. O jogo é bonito, o jogo tem um mapa grande e o jogo vale a pena. Ele vai ser lançado agora em novembro na Steam. Então curte a página lá do John the Zombie no Facebook pra ficar antenado e receber o feed de notícia lá. Agora eu tô aqui com o Bruno, que é um dos desenvolvedores de Sky Dome. O Sky Dome é uma mistura de MOBA com Tower Defense. São duas arenas. Você tem que enviar suas tropas. Você escolhe que tipo de tropas, pra onde elas vão, pra arena inimiga. E aí elas vão avançando, capturando os pontos de controle. E o objetivo é fazer elas chegarem até o artefato inimigo e capturar o artefato inimigo. Enquanto isso, você vai defendendo a sua arena com o seu personagem. Os personagens têm grupos de habilidades diferentes. Essas habilidades são pra defender a sua arena ou então pra atrapalhar o time inimigo na arena deles enquanto eles estão tentando defender. E esse jogo, ele já foi lançado, tá em fase de desenvolvimento? Como é que tá o jogo? Ele ainda não foi lançado, ele tá em fase de desenvolvimento. E a gente tem previsão de lançamento de um beta pela Steam. Daqui a uns dois, três meses. A data ainda não tá confirmada. Mas todo mundo pode se inscrever pelo site, que é o playskydome.com. O jogo da vez é No Heroes Here. Luiz, explica pra gente rapidinho do que se trata o jogo. Se trata de um jogo cooperativo, onde um a quatro jogadores tem que coordenar, fazer estratégia pra tentar derrotar os inimigos. A ideia é que é o seguinte, cada fase é um castelo e inimigos vão tentar destruir esse castelo. E os jogadores, eles têm apenas o canhão como arma. Só que pra poder atirar com o canhão, eles precisam produzir as próprias munições, como por exemplo, o pólvio e a bola de canhão. A ideia do jogo, como o nome já diz, No Heroes Here, não existem mais heróis no mundo. Todos os heróis morreram e agora as únicas pessoas que podem defender o castelo são o rei, a rainha, o povo da corte. Então você tem que jogar com esses personagens pra defender o castelo. Como é que o jogo tá sendo aceito pelo público? O jogo tá sendo aceito muito bem, muito melhor do que a gente mesmo imaginava. Pelas premiações, mostra que... São premiações da indústria, então mostra que desenvolvedores pelo Brasil e afora tão gostando do jogo. E é legal que a gente vê que esse público é muito diverso. Não importa se é jogador homem, se é jogador mulher, se é criança, se é adulto, se é mais sênior. As pessoas têm jogado e curtiram muito o jogo. Tô aqui com o El no estande da National Games. Ele é o desenvolvedor do game Evil Light. É um game de RPG cuja história conta o drama na vida de Yves, que é a única protagonista desse jogo. Ela não sabe o que aconteceu no mundo caótico, então ela acorda querendo saber respostas. Ela é indicada a encontrar o Lorde Tazlok, que ele queria muito poder. Com isso roubou o núcleo de Celestine. Quando ele roubou esse núcleo, automaticamente foi repartido em 12 partes. Essas 12 partes foram espalhadas no mundo de Celestine e ela tem que encontrar. Quando ela juntar esses 12 fragmentos, ela vai conseguir ter acesso ao submundo e encontrar Tazlok. Só que com isso, a personagem, obcecada por resposta, acaba mudando a personalidade dela. A gente não tem certeza se ela é uma heroína, se é uma vítima, ou se ela é simplesmente a vilã e que aconteceu tudo isso por causa dela. O jogo tá muito bonito também. O El você tá desenvolvendo sozinho o jogo, né? Faz quanto tempo mesmo você tá desenvolvendo? A ideia surgiu há três anos atrás, com várias pesquisas. Mas o desenvolvimento mesmo, bruto, que eu comecei a ideia de tirar o papel, tem um ano e oito meses já de desenvolvimento. Mas eu pretendo concluir no início de 2018 já pra lançar. Então é isso daí. Tem bastante jogo interessante. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, assina o canal. E não se esqueça de clicar ali no sininho de notificações, pra você receber sempre as notificações dos novos vídeos maravilhosos e sensacionais. Tchau! Franger Things 2 também ganhou um novo trailer no final de semana, que a gente não assistiu porque só falta duas semanas. Duas semanas? Duas semanas. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Come, mama.